E a partir do dia 21 de agosto, terá uma semana nacional dedicada à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Datas assim são importantes para lembrar os direitos de pessoas. Um deles é o mercado de trabalho. A lei determina que empresas preencham uma cota das vagas com quem tem algum tipo de deficiência. Mas isso não é feito como deveria. Falta quebrar o preconceito, derrubar os mitos e capacitar os funcionários. Há muito tempo a Joana Dark está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Ela já cansou de enviar currículos, mas nunca foi chamada por nenhuma empresa. E sua saúde frágil é o principal motivo. Você fica ali dentro de casa e é como se você... Desculpa. As pessoas olham para você e falam, nossa, você não faz nada. Não é por falta de querer ou de procurar. É por falta de opção mesmo. A lei brasileira determina que as empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2% a 5% das vagas para pessoas com deficiência. No entanto, das 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país, menos de 1% tem carteira assinada. De acordo com o Ministério do Trabalho, são 724 mil vagas formais com registro em carteira, que devem ser ocupadas por pessoas com deficiências. Mas apenas 418 mil estão ocupadas. Isso significa que 305 mil vagas continuam abertas. De acordo com a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, muitas vagas ainda não foram preenchidas, porque as empresas não estão preparadas para receber esses profissionais. Ainda falta por parte da empresa programas que atraiam essas pessoas, que visitem lugares corretos onde você encontra esse público qualificado. Então, o primeiro ponto. E o segundo lado é a empresa também estar preparada para fazer um processo de integração. É um trabalho de educação dos dois lados. Então, a gente precisa sim fazer esse trabalho. Quanto mais eu trouxer as pessoas, mais eu vou educar a minha organização, quanto mais eu preparar o gestor para ler esse comportamento preconceituoso. e se livrar dele. Um projeto apresentado na Câmara dos Deputados em Brasília quer mudar isso. A proposta da deputada Maria Rosas, do PRB de São Paulo, quer que as empresas que não cumpram a lei sejam multadas. A intenção é assegurar os direitos conquistados pelas pessoas com deficiência e provar que elas são altamente capazes de serem inseridas no mercado de trabalho. Aqui nós proporcionamos essa capacitação dentro dos interesses dela, do potencial, do que ela pode realmente fazer. Nós consideramos esse potencial, o que ela pode desenvolver e não a deficiência. Uma esperança para a Joana Dark, que sonha em contribuir com o marido no sustento da casa. Vai melhorar a minha autoestima. Vai mostrar o meu potencial e para contribuir com a renda em casa. Obrigada. 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 Obrigada.